Eu e você Você não pensou na gente E agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te queria E agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te querer É, eu caio na real, você quer brincar comigo? Te amei o tempo inteiro sem você me amar Já chega de promessas e desce seu joguinho E agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te querer E agora você vem Com a mesma promessinha pra me envolver Ficar mais uma noite pra te dar prazer Já deu, parei, melhor não te querer E agora você vem E agora você vem Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau